Sabe onde tem os melhores games, acessórios e serviços para o Nintendo Switch? Na Big Boy Games você encontra os jogos e mídia física. Na Zero 3 Games você compra os gift cards. Na Kogumelo Shop você encontra o Switch e acessórios. E a Max Services é assistência técnica de confiança. Todos os serviços atendem o Brasil todo. Links e descontos na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Amigos, o maior lançamento de junho que a gente tem até agora por parte da própria Nintendo é aquele 51 Worldwide Classics, que é uma série de jogos de tabuleiro para o Nintendo Switch, incluindo todos os clássicos que você pode imaginar, com multiplayer local e multiplayer também online. E hoje a Nintendo anunciou a Pocket Edition desse jogo, onde você vai poder baixar gratuitamente, só que é lá na eShop do Japão. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, como que vocês podem fazer para poder baixar esse jogo, que cara, está muito bonito, para que vocês possam ter gratuitamente no seu Nintendo Switch, a versão de dominó da Nintendo, também aquele de colocar as pecinhas, que eu não sei bem o nome, paciência, e também um simuladorzinho de autorama, cara, alguns deles até com multiplayer local. Então deixa por favor um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações, e dê uma chance assistindo a pelo menos uma das gameplays editadas, muito legais que a gente está fazendo aqui no canal. E também, principalmente, por favor, dá uma olhadinha na mensagem que eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo, beleza? Então vamos lá! O primeiro passo é você trocar para o Japão a sua Nintendo Account. Depois eu vou ensinar vocês a como se localizarem dentro da eShop japonesa, então fica de olho aí, que eu tenho algumas coisas que vão ser úteis até para outras coisas no seu Nintendo Switch. Primeira coisa, você entra aqui em accounts.nintendo.com, como vocês podem ver aqui, e aí vocês vão estar na sua informação de usuário, depois que vocês logarem, né? Eu não preciso passar pelo processo de logar. E aí no seu perfil, você vai clicar aqui em cima em editar, se por acaso tiver em inglês ou em outra língua, é só você mudar. E aí você vem aqui em Brasil e coloca Japão. No caso está em espanhol, aqui está Japão. E aí você clica no botãozinho vermelho lá embaixo em guardar câmbios e aceitar. Pronto, agora a sua Nintendo Account, ela está no Japão e você pode aproveitar os jogos que estão na eShop japonesa, tanto os gratuitos, quanto você pode comprar também os pagos usando cartão de crédito ou Paypal. Agora, meus amigos, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês estão vendo que eu estou aqui com alguns jogos, né? Bug Fables, Animal Crossing, lembrando que o jogo brasileiro Dogurai está com 60% de desconto na eShop americana agora, mas vamos falar sobre a japonesa e entrando aqui, Coelho no Japão, é a minha conta que está em japonês agora, tá? A gente espera um pouquinho a eShop abrir e normalmente se o seu Nintendo Switch estiver em outra linguagem, ele vai aparecer uma mensagem, não se assuste, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que eles não podem exibir o Nintendo eShop na sua linguagem. É só você apertar OK e mandar seguir. Aí aqui, eu vou ensinar para vocês como se localizar na eShop japonesa, como vocês até reconhecerem se o jogo está em inglês ou não, tá? Primeira coisa é que vocês podem ver, o jogo está disponível aqui agora nesses jogos que vão chegar aqui em breve. Aqui, ó, Moço, Gu... Aqui, ó. Ó, está carregando ali. Beleza, vocês podem ver que esse jogo está aqui. No dia 5, o jogo gratuito vai estar disponível aqui nessa tela, tá? Porque a Nintendo vai disponibilizar a partir do dia 5, ou seja, a partir do dia que esse vídeo aqui está saindo, depois do meio-dia, mais ou menos, que é quando vai virar o dia 5 lá no Japão, você vai conseguir baixar gratuitamente esse jogo, tá? Ou então, depois de umas 3 da tarde, depende da hora que a Nintendo fizer o upload para os servidores. Mas aí, o negócio que é interessante é o seguinte, você vai clicar aqui, né? E se você quiser encontrar aquele jogo, para você não ter que escrever em katakana, né? Ter que utilizar o teclado japonês aqui, que às vezes pode ser complicado para muita gente, como que utiliza e tal, o que vocês vão fazer é simplesmente escrever 51, que é o nome do jogo, tá? Ele tem 51, tem os números do nome do jogo, você vai procurar ali, e aí, pá, você vai encontrar o jogo gratuito aqui. Por enquanto, está só o pago, né? Mas você vai encontrar o jogo gratuito escrito ali. Agora, eu quero ensinar para vocês como encontrar qualquer jogo gratuito, né? Você pode fazer o seguinte, você vai tirar aqui a busca, né? Deixar aqui em sub-ET, que é essa lista dizendo tudo. E aí, o que você vai fazer é selecionar essa parte aqui, que diz qual é o preço que você quer que a busca exiba. E você vai clicar aqui, ó, Murio Downloado, significa download gratuito. Aí, vai aparecer aqui a lista de todos os softwares que você consegue baixar gratuitamente na e-shop japonês. Então, tem aqui Fortnite, tem o jogo lá do Kirby, tem o Dragon Quest X, tem o Asphalt 9, né? Tem várias coisas aqui que vocês podem baixar, né? O Sword Art Online e tal. Muitos deles você não vai conseguir jogar, por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, que você só pode jogar por streaming se você estiver localizado fisicamente no Japão, tá? E também a maior parte deles está em japonês, mas vocês podem dar uma olhadinha aqui, que tem bastante coisa interessante que dá para jogar. E outra coisa que é legal vocês darem uma olhadinha, é isso aqui, ó. A gente volta aqui para a sessão de busca, tá? E aí, vocês colocam aqui, ó, nessa opção que vai exibir os softwares que tem versão demo. Então, aqui tem um monte de jogo japonês que a gente não tem disponível nas nossas e-shops. E, por exemplo, o Moving Out aqui. E aí, você vai ver que, apesar de ele estar escrito que ele é apago, ele tem aqui embaixo essa opção aqui de baixar a demo do jogo. Então, você clica aqui para baixar e pronto, automaticamente ele vai começar a baixar a versão demo do jogo e você vai conseguir jogar, tá? Agora, uma coisa, outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês e eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, mostrando como se localizar aqui na e-shop japonesa, mas já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Vocês estão vendo todas essas linguagens ali, escrito, né? Em cima desses ícones da TV, do Nintendo Switch em modo portátil, em modo table ali, todos esses canjins, essas coisas que estão escritas aí, são as linguagens que o jogo está. E é importante vocês reconhecerem, ao lado dessa primeira palavra aí, que significa Nihongo, tem uma segunda, tá? E isso significa Ego, que é em inglês. Então, todas as vezes que vocês forem comprar qualquer jogo na e-shop japonesa, vê se esse símbolo aí de Ego está nessa listagem. Se ele não tiver, por exemplo, logo depois do Ego, a terceira palavra é Portugarugo, significa português. Então, você fica de olho nessas quatro, na verdade. O Ego, Portugarugo ou Spango, que é essa quarta palavra, né? Nessa primeira fileira de palavras, a primeira é japonês, Nihongo, a segunda é Ego, que é em inglês, a terceira é Portugarugo, que é português, e a quarta palavra é Spango, que é espanhol. Então, fiquem sempre de olho nisso, porque se não tiver nem o Ego, nem o Portugarugo e nem o Spango, você provavelmente vai ficar perdido dentro do jogo, porque o jogo só vai ter linguagens que você não consegue falar, por exemplo, japonês ou chinês. Então, fiquem de olho nisso aí, e é assim que você vai conseguir baixar os jogos gratuitamente. Agora, uma mensagenzinha para vocês aqui no final do vídeo. Amigos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muitos de vocês a poderem aproveitar ainda mais o Nintendo Switch de vocês, então agradeço muito se vocês deixarem um like e dá uma olhadinha aqui. Se vocês forem no YouTube agora e digitarem Coelho no Japão, aqui ó, Coelho no Japão, vocês vão ver aqui um resultado de vários vídeos aqui do meu canal. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui são os nossos vídeos de gameplays, até essa aqui é a gameplay do Xenoblade que eu soltei, a gente dá uma zoada, é uma gameplay bem editadinha, bem engraçada. Se vocês forem nos comentários, vocês vão ver que a gente está em campanha. Assista as gameplays do canal e sempre tem um link das gameplays. Dá uma olhadinha, por favor, nas gameplays do canal. Eu agradeço demais quem puder fazer isso para mim. É um novo projeto aqui do canal e eu agradeço muito se vocês puderem dar essa força, nem que seja para deixar um like lá para mim, tá bom? Outra coisa, aqui no canal, a gente tem uma série de produtos recomendados para o Nintendo Switch aqui com links da Amazon, acessórios, micro SD card, principalmente o micro SD card que inclusive está em promoção agora na data de filmagem desse vídeo. Mas eu quero que vocês deem uma olhada nesses produtos aqui, mas não só isso. Se você tem costume de comprar qualquer coisa na Amazon e você quiser apoiar aqui o meu trabalho, antes de você entrar na Amazon para comprar o seu produto, lembra de entrar no meu canal e clicar em qualquer um desses links aqui que eu deixei na descrição. Por exemplo, cliquei aqui. Ah, mas eu não quero comprar um SD card, na verdade eu quero comprar um teclado. Qualquer coisa que vocês escolherem comprar aqui na Amazon através do seu primeiro clique veio do meu canal, eu ganho uma pequena comissãozinha que vai somando, somando e ajuda bastante. Isso não atrapalha nada vocês e me ajuda muito. Então eu agradeço muito quem puder fazer isso e quem puder passar para as outras pessoas que tem costume de comprar na Amazon também. Além disso, todo mundo que é fã do Nintendo Switch aqui no Brasil tem uma série de lojas que apoiam o meu trabalho aqui, que vocês podem aproveitar aqui as promoções delas, como eu falei no início do vídeo. Então, cartões de eShop para quem quiser comprar na eShop dos Estados Unidos e aproveitar as promoções, vocês podem comprar na Zero 3 Games, jogos de Nintendo Switch lá na Big Boy Games, por exemplo, o próprio Xenoblade ou Paper Mario que já está em pré-venda lá e vocês podem usar o cupom de desconto COELHO, tudo em caixa alta para receber um desconto pagando no boleto mais 5% de desconto. Vocês podem encontrar na Cogumelo Shop o próprio Nintendo Switch a um preço que eles batem qualquer preço que você encontrar online. Então, dá uma olhadinha lá no Cogumelo Shop. Além disso, eles vendem os controles da 8-bit-duo e outros controles que são mais baratos do que o Pro Controller e tão bons quanto. A assistência técnica caso você esteja tendo problema tanto com o seu Mac quanto com qualquer videogame ou com um problema de Joy-Con Drift no seu Switch, entre em contato com eles é só mandar um WhatsApp que eles tiram as suas dúvidas e também todas as outras coisas aqui, por exemplo, as redes sociais, o meu Twitter, o meu Instagram. agora eu estou fazendo lives aqui no sitezinho roxo de live que eu não posso falar o nome aqui no... É twig.tv barra coelho no Japão vocês sabem do que eu estou falando. Façam parte da comunidade do Discord, cara. É a nossa... É a maior comunidade do Discord da Nintendo no Brasil e as pessoas se ajudam muito lá tanto para encontrarem amigos para poderem jogar online quanto ah, cara, estou tendo algum problema tem coisa de compra e venda lá e o pessoal troca muita informação legal lá e o link está aqui na descrição. Tá bom? Todas as lojas que eu citei aqui se você for apoiador aqui do canal você pode ter desconto nessas lojas e você pode se tornar um apoiador gratuitamente se você tiver o YouTube Premium então se você já assinar o YouTube Premium e você quiser me ajudar sem gastar nem um centavo você pode clicar ali em virar membro e vai aparecer a opção para você aderir gratuitamente. Tá bom? Então são esses os recadinhos que eu queria dar para vocês muito obrigado a todo mundo que assiste aqui no canal a gente se encontra todos os dias em vídeos aqui agora também em dois vídeos porque a gente vai estar trazendo um vídeo informativo e um vídeo de gameplays então agradeço quem puder compartilhar as informações aqui do canal e espalhar a mensagem do canal Coelho no Japão aqui para ajudar a maior parte das pessoas do Nintendo agradeço a todo mundo que apoia aqui o meu trabalho então eu vou ficando por aqui meus amigos a gente se fala lá nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C deixa um like aqui no vídeo ativa o sininho de notificações para vocês não perderem e a gente se vê no vídeo de amanhã não se esqueçam de mandar uma mensagem legal e positiva para alguém poder se sentir feliz hoje porque a gente está tomado por negatividade hoje em dia e assim a gente deixa as coisas mais positivas então um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e até o próximo vídeo galera valeu